Se você gosta de caldos, fazer esse caldo verde vai ser a sua receita favorita a partir de hoje. Para essa receita, nós vamos precisar de 400 gramas de batata fatiada fina, 700 gramas de linguiça fatiada fina, 1 cebola fatiada, 6 dentes de alho picados, 1 folha de couve fatiada fina, azeite a gosto, sal a gosto, em 1 litro de água. Em uma panela, frite no azeite o alho e a cebola. Junte a linguiça e deixe fritar. Agora você vai colocar a batata, a água e o sal. Deixe cozinhar até a batata amolecer. Essa receita é capaz de tornar qualquer dia frio, um dia bem agradável. E também é uma ótima desculpa e uma oportunidade para poder fazer essa receita, não é mesmo? E você também pode fazer algumas torradas e separar alguns pães para acompanhar esse delicioso caldo verde. Então, você tem algum outro caldo que adora comer? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Gostou da nossa receita? Acesse nosso site para mais pratos como esse. receitinhas.com.br E aí E aí E aí E aí E aí